Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPlan, e seja muito bem-vindo a mais uma dica. O vídeo de hoje é bem curtinho, e ele é sobre uma funcionalidade bem legal do DevTools do Chrome. Antes de a gente ir para a dica, se você ainda não é inscrito no canal, clica em se inscrever agora mesmo, e aproveita e clica no sininho para você ser notificado quando a gente publicar um vídeo novo. Vai em facebook.com.br devplano, curte a gente lá também, e pede para receber nossos conteúdos primeiro, para você não perder nenhuma novidade. E também em devplano.com, deixe seu e-mail lá, que a gente vai mandar para você um resumo semanal, bem bacana, com todos os conteúdos que rolaram durante a semana no DevPlano, para que você não perca nada mesmo. E na dica de hoje, a gente vai mostrar para vocês uma funcionalidade que a gente tem aqui no DevTools do Chrome, que é o seguinte, se eu entrar aqui, abrir o DevTools, que é esse cara aqui, eu posso ir pelo Inspect ou pelo menu aqui em cima, quando eu abro o DevTools, se eu vier em console, e colocar document.designMode igual a 1, olha que legal, eu consigo clicar em qualquer parte do site, e alterar, dar um enter, tá, então, o que é legal disso? A gente consegue fazer alguns testes para saber se o site vai ficar do jeito que a gente quer. Ah, sabe que eu posso testar, por exemplo, esse conteúdo, sabe que esse conteúdo vai ficar legal mais para baixo, mais para cima, tá, então a gente pode utilizar o Design Mode para fazer isso, tá. Então, ó, tanto é que... Deixa eu fechar aqui. Tá, então é muito legal, ó, a gente consegue editar todas as partes aqui do site. Tá, então, quando você estiver testando conteúdo, principalmente, a gente faz muito isso aqui, né, se um texto ficou bem colocado, etc., a gente pode testar exatamente utilizando o Design Mode, tá, e ver como é que ficou visualmente, e depois ir lá e aplicar realmente no código, tá. Então, a dica de hoje, ela é bem curtinha em fazer isso, ela é, na verdade, um comando que é muito útil para a gente dar aquele arremate final, digamos assim, no site. Obviamente, a gente consegue fazer isso também aqui pelo Elements, né, então eu consigo vir aqui e trocar, mas é muito mais fácil você trocar visualmente, né, clicando no elemento que você está vendo, e, por exemplo, né, uma ideia disso é você mostrar alterações para um cliente em tempo real, né, então mostrar para ele se aquele texto que ele pediu, por exemplo, no site, é isso mesmo que você está colocando, tá. E aí, depois, você bate um print, ou salva o texto no arquivo separado, e aí, depois, você aplica a atualização realmente. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas, comente aqui o que você achou, manda esse vídeo para um amigo, que às vezes pode também ter essa curiosidade de novas formas de utilizar o DevTools aí, e eu vejo vocês no próximo. Até lá. E aí, depois,